Eu sou o Vladimir. Bom, o que eu vou fazer agora é um pouco da minha cabeça, tá? Depois nós vamos tentar fazer, veja, sempre que eu venho aqui, esta maldição está fora da posição de câmera, né? Que eu estou usando. Veja só, vou clicar nisso aqui só por um instante, para eu não ter. Aqui eu deveria ter, né? Acho que é no layout mesmo que eu deveria não ter isso aqui, só para a gente visualizar. Veja, esta aqui é a posição, ela está... a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é trocar essas texturas. Então vamos usar o shading, este shading aqui, né? Pô, meu amor, não sei o problema, vou aqui. Isso aqui é a textura do emissível, não quero, é esta aqui que eu quero, ok? Esta aqui, se vocês lembrarem, está aqui, né? Aquele e tal, não sei das quantas, virilí, barará, barará. Provavelmente, veja, eu não vou mexer nem no... Esse A e M aqui, nem no normal, mas provavelmente eu mexerei neste aqui, veja, M e Ray aqui, porque isso aqui são Metallic Rathomers, virilí, barará. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui, é, não, é, vamos clicar, não, vamos abrir, né? Abrir, é, create, é necessário, não vai ser necessário. É, não sei porque ele está me dando essa, não sei porque ele resolveu ser bonitinho. Vai a merda, meu, deixa eu rodar, essa porra desse Windows, essa porra desse Windows devia ir para o inferno, né? Em vez de ficar me enchendo o saco. Bom, é, vamos lá, a gente vem aqui, Bumba Base Color, vamos clicar no Base Color. Ah, e ela ficou suja. Agora vamos clicar aqui, create, é necessário, não vai ser necessário. E vamos virar aqui, Metallic Rathomers, deixa eu ver se o Metallic, o Rathomers, deixa eu ver se o Rathomers me ajuda em alguma coisa, Rathomers. É, é engraçado, né? Se eu vier aqui tirar isso aqui, Rathomers, deixa eu ver, Shift A, vamos chamar isso aqui, texture, image texture, vamos clicar aqui, open. É, Metallic, Metallic, vamos ver, puff, vamos ver, isso aqui não tinha que estar aqui, né, cara? Só para vocês entenderem. O Metallic aqui me parece que dá uma, dá uma escurecida mais, mais cavernada no meu objeto, né, cara? Mas eu não sei se é esse aqui agora ou se é esse aqui, vamos ver se é você, é você ou é você. Metallic, cara, vai para a puta que é o pariu, puxa essa merda para cá, que inferno. É, eu acho que isso aqui está menos destruído, né? Ele está lambuzado, está oleoso. Aqui, vamos clicar aqui e vamos pôr esse aqui no lugar. Tudo isso é porque a gente não tem, veja, esse aqui parece que ele está mais opaco, né? Ficou mais opaco. E se eu tirar esse, vou colocar o Metallic no lugar do Rasmus. Bom, não importa, depois a gente pode fazer os ajustes de sintonia fina desse objeto aqui. No momento, eu só queria fazer isso aqui, Object Mode. Eu vou fazer, volto a insistir, será da minha cabeça, ok? O que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que a princípio eu faria o seguinte, deixa eu ver. Veja, eu vou me basear neste vídeo aqui. Blender tutorial to make a hot tea animation. Eu já tinha feito uma vez, já tinha procurado esse vídeo, ele já tinha resolvido minha vida. Porque, na verdade, eu não quero fumaceia, eu só queria uma fumaça de café aqui, né, cara? Então, essa fumaça, ela deve ter determinadas características. Eu posso vir aqui, aqui, neste objeto aqui, Shift S, Shift S, Cursor to Select. E o meu objeto vai ficar nessa posição aqui, para eu dar um Shift A, vou sair daqui para ele, Shift A, Mesh, Cube. Esse cubo tem dois metros, não preciso dele tão grande, pode ser menor um pouquinho, ok? Talvez não tão pequeno assim, né, cara? Um metro, pelo menos. Um metro, pelo menos. Deixa eu ver, ela está dentro do cubo, né? Isso aqui eu poderia ver no Object. Deixa eu ver, Scale. Scale assim. Scale Z assim. GZ assim. Talvez um pouco mais de Scale. E Object. Apply, apply ao Transformer. Bom, o que é isso aqui? Verbo, para a gente saber. Isso aqui é meu Domain, né? Se eu vier aqui no... No, 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 aqui. Fluido. No Domain. Fluido do quê? Gas. Fluido do Gas. Pode ser fluido do Gas. Gas, pronto, Domain. E este objeto aqui, este aqui pode ser Fluido. Ele é um Flow, né? Um Flow. E é Smoke. Pronto. Eu acho que só isso aqui já deve bastar para Layout. O que a gente tem que fazer aqui? Vem aqui. Clica neste objeto. Manda ele ir para o zero, né? Manda ele ir para o zero porque... E eu vou dar um Z solid para a gente ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto. Só isso já basta para ter fumaça. Vejam só. Só que não é essa fumaça que eu gostaria, né? Vejam só. Não é uma fumaça indistinta dessa forma. Isso aqui a gente tem que editar, na verdade. Isso aqui nós teremos que editar. Estou no frame zero, né? No frame zero, 81. Poderia puxar do frame 1 ao 82 aqui. Bom, enfim. Isso aqui é outro departamento. Só para a gente ver a partir daqui. Bom, eu acho o seguinte. Eu já estou em frame 22. Como é que eu poderia fazer para... Agora se errou, né, cara? Object Mode. Eu não tenho nada clicado aqui. É clicado em você, né? Aqui. Provavelmente eu vou ter que mexer no Density, Flow Source, Flow Source, Mesh. Isso aqui, Emission. Emission deve estar muito... Volume Emission, Initial Velocity. Aqui. Eu vou ser muito sincero com vocês. Não me lembro como é que faz isso aqui. Essa smoke color pode vir a ser branca. E esse Density aqui, talvez a Density, Initial Temperature, Surface Emission. Deixa eu ver esse volume aqui. Diminuir esse volume, volume de emissão. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Não me lembro. Agora eu vou ter que olhar calmamente e didaticamente. Agora, render, image. Você já sabe que pelo menos está. O objeto aqui está setado uma fumaça para ele. Não está devidamente customizada a fumaça. Mas ela já está aí. Pelo menos ela já existe. Não sei se vai dar certo. Isso aqui eu fiz... Os dois vídeos, os dois últimos vídeos, eu fiz no escuro. Eu fiz sem as mãos. Ou seja, sem olhar para referência nenhuma, embora a referência esteja lá. O que nós temos que fazer agora é fazer os ajustes para que a coisa fique... E outra coisa é também testar para ver quanto tempo leva. Um objeto com emission, com não sei o que lá, com domenio. Quanto tempo leva para fazer? Parece que travou tudo aqui, meu amigo. É uma merda, né? Vem quando ele dá um... Vem quando ele dá essas cagadas aqui. Bom, o que vocês estão vendo... Eu achei que ia ser mais simples e achei que eu ia poder interromper aqui zero. Aqui está zero sample de um. Vamos ver se ele vai exibir essa porra aqui. Vou dar uma parada aqui se eu conseguir, né? Porque ele não está nem ativando o meu parador. Vamos dar uma parada. Aqui está você e aqui está a fumaça. Me parece ser preta. Bom, vou falar... Falar muito sério com vocês aqui. Eu vou parar por enquanto. Não, até ele parou o render. Mas eu vou parar por enquanto. Estou vendo um leve bacinho aqui de fumaça aqui. Porque é o seguinte... Depois a gente precisa vir aqui a esse How to Make Hot Tea. Ele é um tutorial velho. É de Blender ainda. Blender... Blender 2... Versão 2.78, né, cara? Eu acho que as coisas devem ter mudado um pouco de lá para cá. Mas fumaça é sempre fumaça, cara. Então a setagem vai ser feita ou por aqui ou por um semelhante. Devem ter vários aqui de Hot Tea, Smoke, né? Para a gente setar adequadamente o nosso objeto. No momento eu só queria que ele tivesse a fumaça e a fumaça já está aí. Por enquanto é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo.